Sabe aquele ditado, atirou no que viu e acertou no que não viu? Cara, pois foi exatamente isso que aconteceu lá no Novo Gama, né? Olha, gente, os agentes foram prender um homem acusado de ameaçar de morte a companheira. E quando chegaram na casa desse sujeito em Santa Maria, os agentes encontraram um laboratório de drogas. Quem vai contar todos os detalhes agora, Fred, é o Rafael Kadeng. Pelo jeito aí desse homem não é flor que se cheire não, né, Rafa? Coloca o Rafa aqui comigo, que eu quero esse papo com ele. É contigo, irmão. Boa tarde. Exatamente, viu, Fred? Mais uma vez, boa tarde. Sabrina, minha amiga, muito boa tarde nessa sexta-feira. É aquela história, né, gente? Infelizmente, quando se tem um crime, com certeza, basta vasculhar e investigar, que com certeza aí as pessoas acabam se envolvendo também em outros crimes. Nesse caso, uma mulher, ela procurou a delegacia, né, lá do Novo Gama, pra denunciar a violência doméstica que vinha sofrendo e também as ameaças do companheiro, ela que estava numa briga aí com ele, e falou também que ele estava envolvido com tráfico de drogas. Em uma operação conjunta da delegacia da mulher, também com a delegacia do combate ao tráfico de drogas, os policiais foram até essa residência que ficava na região do DF, de Santa Maria. E chegando lá, os policiais civis, logo que entraram na casa, encontraram um verdadeiro laboratório de drogas. É isso mesmo. É o tal da Cannabis, né, que vem junto com o Skank também, que é uma maconha mais forte, né, e segundo aí os próprios usuários, os traficantes, seria uma maconha mais forte. E o cara estava lá, a cara dura, traficando, e com esse laboratório montado na cozinha da residência, tem esse vídeo, tem essa imagem, o homem que já era um velho conhecido também da polícia, e agora vai responder tanto pelo crime de ameaça, violência doméstica, como também pela questão do tráfico de drogas. As pessoas perderam completamente a noção, né? As pessoas agora acham que tá tudo bem, vou fazer isso aqui na minha casa e ninguém vai descobrir, ninguém vai perceber. Acabam cometendo outros crimes e parabéns à polícia, que acreditou na denúncia dessa mulher. Foi até o fim com essa investigação e quando foi vasculhar na casa desse homem, encontrou esse laboratório formado, tinha droga em cima do fogão, tinha droga escondida pela casa, e agora ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas, além desses outros, viu, gente? Cara, pois é, se infeliza aí, inclusive a mulher já ligou pra polícia dizendo, ó, o negócio é o seguinte, tá me ameaçando, tá me batendo, não aguento mais e ele tem uma plantação dentro de casa. Ele tem uma plantação dentro de casa, a polícia então foi lá e não deu outra, viu? Levou aí o tráficantezinho de meia tigela pra dentro da cadeia, lugar que ele não vai sair tão cedo, e graças a Deus essa mulher agora vai ter paz, viu? Ô Rafa, obrigado pelas informações, valeu mesmo, parabéns aí o pessoal da Polícia Civil do Estado de Goiás, que tem feito um belo trabalho.